Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui para trazer uma dica para você que é dono de Xbox One. É isso aí, eu vou ensinar você como upar os seus saves para a nuvem do Xbox One. É isso aí, isso serve para quê? Isso serve para que você possa aí dar uma zerada no seu HD. Às vezes você tem um monte de coisa no seu HD, um monte de save, um monte de coisa e você não vai perder esses arquivos. Por exemplo assim, você zerou um jogo e você tem o save dele lá bonitinho com tudo zerado e você quer apagar aí o seu histórico, sei lá, quer apagar o seu HD do Xbox One, mas você não quer perder esse save. Você vai fazer esse esquema que a gente vai mostrar aqui para você hoje e você não vai perder porque ele vai ficar armazenado lá na nuvem. Então é isso aí, vamos lá, vamos direto no sistema do Xbox One, dá uma olhada como é que a gente faz para resolver esse problema. Então galera, estamos aqui já no Xbox One aqui e tudo que você tem para fazer, para que faça com seus save games aí, sejam colocados na nuvem, é nada. Nada, o Xbox já faz isso automaticamente para você, basta você estar conectado à internet. É, é muito simples. Antes, antigamente ali nos sistemas mais antigos do Xbox One, você precisava ir lá e mandar, né? Você precisava entrar aqui, se eu não me engano, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Você precisava vir aqui em configurações e aqui em sistema e aqui em armazenamento e você ia ter aqui uma opção para colocar os jogos na nuvem, para você ativar essa opção. Então, mas a partir aí de alguns, algumas atualizações atrás, acho que já faz alguns anos até na verdade que ele acaba fazendo isso, é automático, tá? Tudo que basta você fazer é você estar conectado à internet, tá? É muito fácil, é muito simples e eu vou te dar um exemplo assim para você que não tem, sei lá, você que não joga na internet, eu não sei, acho que é pouca gente que acaba fazendo isso, mas se você não está conectado à internet, por exemplo, aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos lá, vamos desconectar o meu, é, Xbox da internet. Vamos entrar em rede, configuração de rede e vamos mudar para offline, beleza? Então tá, eu estou offline agora, pode ver aí, o meu Xbox vai estar totalmente offline, ela está ali, ó, pedindo para eu me conectar à live ali, peraí que agora, né, sempre que você vai offline, trava tudo aqui, é, mas é isso aí, eu estou offline aqui no Xbox, tá? E, ah, eu vou, quero jogar lá, eu quero jogar o meu joguinho, pá, eu vou lá, entro aqui nos meus jogos, pá, quero jogar o Dragon Ball, daí eu fui lá, estou jogando e tal, e ganhei mais umas moedinhas lá que tem no Dragon Ball, e quero comprar alguma coisa, é, para, para abrir lá. E você foi lá, foi, jogou, comprou aquilo, e enquanto você estava jogando offline, tá? Você comprou enquanto estava jogando offline, o Xbox vai salvar no seu Xbox, tá? Ele vai salvar aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, a gente encerra os jogos complementos, vai ficar aqui em dados salvos, tá vendo? Ele vai salvar aqui, vai ficar aqui no seu Xbox bonitinho. E o que vai acontecer? Próxima vez que você entrar na internet aí, direto, assim que você se conectar à internet, o que vai acontecer é que vai aparecer esta mensagem aí na sua tela, tá? Enquanto você estiver jogando o jogo aí que você quiser, e o que vai acontecer é isso, que os seus saves vão ser automaticamente sincronizados com a nuvem, tá? Então, é isso, não tem segredo, tudo que você precisa fazer é estar conectado à internet, não precisa ter a Xbox Live Gold, tá? Você não precisa pagar nada para utilizar esse recurso do Xbox, então é isso aí. Em qualquer lugar que você for e colocar a sua conta aí, em qualquer Xbox, todos os seus jogos salvos já estarão lá naquele lugar. É só estar tudo sincronizado já com a sua conta, em qualquer lugar que você tiver, os seus saves vão estar armazenados na nuvem. Basta você estar conectado à internet, é o único requisito que você precisa ter para utilizar essa função no Xbox One. Então, que maravilha, né? Mas então é isso aí, vocês viram? Simples e fácil aí, nada é complicado para você fazer esse upload aí para a nuvem. E tá muito simples, tá muito fácil, tá muito resolvido, e é isso que a gente quer trazer aqui para vocês na Joinville Games. Dicas para você não perder nada aí para o seu console, né? No mais é isso aí, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que estão passando aqui, perto da minha mão, é isso aí. No mais é isso aí, vamos ficando por aqui, um abraço para vocês e também... Beijo nublado!